Vira da rocha da pedra de São Tomé Acabou, tchau Teu busão já chegou Teu busão já chegou Acabou, tchau Teu busão já chegou Teu busão já chegou Fala aí caralho E que comece essa buceta Porra vai se fuder Você não tem nome não? Ele perguntou se eu vendo drogas Claro que vendo Vendo com durguinhas Oigão e a minha gorda sexy o Vinícius O Arthur Zica das quebradas do Beraba perguntou Japão ou Espanha, bolo ou balão Bom, na Ásia eu torço pra França E na Europa o Japão Então é Japão Tem aquele jogador do Japão que curto pratas que é um ronda Bota imagens dele chinês Loirinho o sexy me Ele perguntou também bolo ou balão Gordinho ou hackeando Manda em nada aqui não Por favor chinês Modifique a pergunta O gordinho da zoeira perguntou Se eu acho que o hackeando gosta de puta ou de traveco Bom como conheço ele bem Ele prefere travecão A minha gorda sexy perguntou Se eu dou o cu por heroína Eu não mais tenho outra pessoa que faz isso Ai ai que bom Ah que porra é essa daqui Metazia que dá o cu por heroína pro chupamã Ah isso de todo mundo sabe Solta a punheta Digo Solta a punheta Fala ai caralho Começando o resumão já top das baladinhas Galera saca só sabe você ta ai Ô negão mó fraco Caralho vem Ele tinha que ter arrebentado ela Cara fraco das porra Português solta um rock ai porra Não venha com restart nem cine Da hora caralho Rock e porra Seus putos olhem isso Homem aranha da espanha Bom somente lá existe ele A piña lo que hacen no Mira essa loco Todos lo hacen por um quara Porque cacarro levado um quara Mierda Cacacá mierda Este man que le passa huevão Chucha por um quara damai E recogê quatro Olha com estilo Merece até uma esmola É Spiderman em Panamá Não me queba huevão Isso é triste Isso é triste Esse vídeo foi um oferecimento do rico Se você gostou Deixe seu like E seu favorito Faça sua pergunta E quem não gostou Vão se fuder É nois